Sou um astro apaixonado Por todas minhas paixões Pois amante desses sonhos Vivendo aprovações Eu espero você aqui trazer Um luar para você Eu espero você aqui viver Um amor que guardou você Me abrace o quanto eu possa Ter você pra mim Me abrace o quanto nossas almas Possa aqui viver Viveu amor pleno Puro e singelo Como os versos universais Como espero você Nos meus braços Puro e singelo Puro e singelo Puro e singelo Puro e singelo Eu vi você se perder no caminho Que sempre esperei Um encontro que estava marcado Há várias gerações E vimos o amor fazer Acredita no infinito E vimos o amor fazer Presencial Presencial O que é belo Puro e singelo 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 Puro e singelo